MKS Visual Dente Franco SC 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 Oh, 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 oh my God Oh, oh, oh my God Fico louco quando ela passa de sair Out shot Oh, oh, oh my God Oh, oh, oh my God Por ela eu atravesso o oceano em um toque Oh, oh, oh my God Oh, oh, oh my God Gatinha, bonitinha Eu sabia que eu ia Parem sempre, parem sempre, parem sempre Com vocês O number one Dos vibes funkis DJ Franco SC MKS Visual Que deixou Me olhar assim Não perdi Minha permissão Não pude evitar Tirou o meu ar Fiquei sem chão DJ Franco SC Info SC Pega a visão De votar VSC Pega a visão De geóias Carriçara Pega a visão Joga Bunda no chão Com o copo na mão Só não derruba Não pude evitar Não pude evitar Não pude evitar Não pude Nummer No copo na mão Fora o meu barman Não pude Erfahrung Cala as notem pra escuredá ... Bilo e daqui que behaviour a bolada na minha Já joga a boneca no chão Vai Toma a catuca Toma a catuca Toma a catuca Vai Tchau, tchau.